Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguette. Obrigado por estarem aqui no canal. Desta vez recebemos mais uma encomenda da Maxpeeding Rods. E para os menos atentos, vamos explicar o que é que se passou com a Maxpeeding Rods. Então, há uns tempos atrás a Maxpeeding Rods entrou em contacto comigo para eu testar um produto deles. Eu na altura escolhi um turbo e foi o que eles mandaram. Depois vocês quiserem ver, eu vou deixar aí em baixo o link desse unboxing, para vocês verem. E entretanto, depois acertámos a parceria com a Maxpeeding Rods. Ou seja, tudo o que vocês usarem no site, ou seja, comprarem lá, usem sempre o meu link e os códigos de desconto. Depois vocês veem, existem dois códigos de desconto, dependendo dos valores das coisas que vocês comprarem. Mas vocês estejam atentos a esses códigos porque vos dão desconto. Portanto, vocês vejam o vídeo que eu vou deixar aí do unboxing do Turbo. E depois também vejam o site deles e vejam se interessa alguma coisa para vocês ou não. Então, essa situação do Turbo. Eles mandaram-me o Turbo para eu fazer o unboxing. Eles pediram qual é que era o produto que eu gostava de receber e eu escolhi o Turbo. Entretanto, depois acertámos aí a parceria para ter os tais códigos de desconto. E também ficou acertado que eles me iam enviar os coletores para aquele Turbo para eu montar no BMW. Só que, entretanto, os coletores estavam esgotados. Foi o que eles me disseram. E pediram para eu escolher um outro produto, entretanto, enquanto não mandam os coletores. Ou seja, enquanto não têm coletores em stock, para eu escolher outro produto para fazer o unboxing. Então, eu escolhi este produto aqui. Eu já vou abrir para vocês verem. Mas também é para o BMW. Portanto, ferramenta essencial para unboxings. Aqui um X-HAT. Portanto, vamos começar aqui por este lado. Ter cuidado para não estragar nada. Não vale a pena estar a estragar aqui as coisas. Aqui também já está. Agora vamos abrir a parte de cima. Vem para guardar este selo. Não sei porquê. Deve ser tipo o número de série, o código, alguma coisa. Portanto, pronto. Vamos aqui abrir a caixa. Tentar não estragar nada. Eu não gosto de estar a estragar caixas, nem nada. Portanto, então, temos aqui o produto. Já dá para ver alguma coisa sobre ele. Ou seja, já devem estar a perceber o que é que é. Desculpe-me um bocado, mas isto agora está a chegar aí o inverno e já estou a sofrer um bocadinho da garganta. Pronto, tem aqui o manual. Depois temos também aqui... Isto deve ser a garantia ou coisa assim. Tranquilo. Acho que o Turco também trazia estes papéis na altura. Isto vem bastante bem embrulhado, como podem ver. Vamos tirar isto tudo aqui para o lado, para não estrovar. E pronto. Vamos empurrar agora assim. Então, vamos aqui tirar a primeira peça. Podem ver. Isto é o braço de camber do BMW E36. Já agora, só vendo aqui, que eu acho que isto dá para mais modelos também. Portanto, isto diz aqui... E36. Vários modelos E36. E46, também vários modelos. E83. X3. E85 e E86 Z4. E E89 Z4 também. Portanto, podem ver. Isto dá para bastantes carros. Pronto. Podemos ver aqui. Ele é estável, tanto deste lado aqui, como deste lado aqui. Olha aí. Não sei se eu consigo. Isto tem rosca direita e o outro tem rosca esquerda. Isto, basicamente, é... Quando estiver montado, podemos chegar aqui nesta parte sextavada. E, ao rodar, ele vai abrir ou fechar aqui entre os centros destes casquilhos. Neste caso, aqui não é casquilho, mas pronto. Vai afastar ou aproximar. Vamos aqui tirar o outro também. Isto, basicamente, há de ser igual. Mas pronto. Está aqui. O mesmo sistema. Estou a ver aqui o casquilho. Tem bom aspecto. Isto também, em princípio, deverá ser do tamanho original. Digo eu. Só medindo. Mas pronto. Vamos desapertar aqui tudo. E vamos ver a qualidade aqui das roscas, da soldadura. Ver o que é que se passa aqui com isto. Este varão, por acaso, dá-me ideia que é sólido. É sólido, entre aspas. É um varão que depois é arroscado e trabalhado aqui no exterior. Mas não parece ter aqui as pontas soldadas como alguns têm. Que é um... Basicamente é uma porca lá soldada. Epá, aqui isto é comprido para caraças. Pronto. Ver se eu vos consigo mostrar aqui melhor assim. Pronto. Dá para ver. Tem a rosca feita aqui. Isto não é uma porca soldada. Mas, vê, deste lado é ao contrário. Isto é a rosca direita. Ou a rosca esquerda, desculpem. Epá, isto é mesmo comprido. Pronto. Aqui o mesmo esquema. Podem ver aqui. Isto até tem algum peso. Isto parece bastante sólido. Aqui, zona do casquilho. Também tranquila. Tem aqui a soldadura. Parece-me estar ok. Não vejo nenhum problema com esta soldadura. Já vi coisas bem piores e a não partirem. Aqui parece bastante resistente. Este varão arriscado. Aqui esta parte. Deve ser o mesmo esquema. Aqui até está soldado dos dois lados. Podemos ver. Aliás, deste lado nem sei se está soldado. Não consigo perceber se está soldado do outro lado ou não. Porque tem cá o casquilho. Mas aqui também a soldadura parece-me estar ok. Não vejo assim grandes problemas com isto. Vamos montar isto tudo outra vez. Vamos cá ver que isto estava montado assim. Portanto, este lado é aqui primeiro. Esta rosca esquerda e a rosca direita é um gajo que até se troca todo. Mas pronto. Vamos voltar a pôr isto. Isto depois é muito fácil de instalar no carro. É só tirar os braços que lá estão. Os originais. No meu caso, já não tenho os originais. Ou seja, tenho os originais. Mas eu alterei os originais. Eu tenho aí um outro vídeo, se vocês quiserem ver. É uma solução um pouco mais barata. Mas é uma solução um pouco mais caseira também. Mas vocês podem ver este vídeo. Eu basicamente alterei o braço para poder colocar o câmbio mais perto de zero. Porque os E36 quando se rebaixam, acho que na altura no vídeo eu disse, acho que não se consegue baixar de um grau de câmbio negativo. Ou seja, não se consegue tirar mais que aquilo. Então vai começar a comer muito os pneus por dentro. E também não é o ideal. E com estes braços a gente já pode estar mais à vontade. Escusa estará a alterar os originais e estamos muito mais à vontade. Vamos ver aqui. Este também estava um pouco mais estendido. Vamos encolher um pouco. E pronto. Temos aqui um conjunto de dois braços de câmbio traseiro para E36 e até outros modelos. Portanto, agora a única coisa que falta é montar isto no BMW. Para montarmos os braços de câmbio, vamos começar por levantar o carro. Para retirar os braços é muito fácil. É só tirar esta porca com parafuso e aqui também. De lembrar que estes braços tinham sido alterados por mim. Não sei se dá para reparar aqui. E fazia o câmbio que eu queria. Mas uns braços em condições é sempre outra coisa. Bem pessoal, já vamos esquecer aqui de um pequeno pormenor. Para tirar o parafuso de cima dos braços tem-se de desviar um pouco o diferencial. Senão o parafuso bate aqui no diferencial. Então, para desviar o diferencial tem-se de tirar os parafusos das orelhas de trás. Podem ver aqui e aqui. Só que existe um pequeno problema. Que é, para tirar estes parafusos, também tem-se de desviar um pouco a barra estabilizadora. Então, tem-se de desapertar aqui este porca e parafuso. Aqui nesta zona. E aqui também. Podem ver. Portanto, isto não é assim tão simples. Eu estava a me esquecer desse pormenor. Mas pronto, ficam já avisados. E eu também aproveitei e tirei a roda. Que assim é um pouco mais fácil tirar o braço. Pronto, este braço já está fora. Vamos agora montar o novo. Antes de montarmos o braço, vamos fazer aqui uma pequena comparação. Temos aqui o braço de origem. Esta foi a zona que eu alterei. Tanto de um lado como do outro. Para conseguir tirar câmbio negativo. Tinha muito câmbio negativo mesmo. Então, podem ver que isto é feito de chapa dobrada em U. Uma coisa muito simples. A única vantagem destes braços é que se vocês baterem em algum passeio ou assim, isto provavelmente dobra e não estraga a manga deixo. Mas isto é muito fraco. E temos aqui o outro braço como eu já tinha mostrado. Portanto, o que nós vamos agora fazer é alinhar mais ou menos aqui os casquilhos. Os centros dos furos. E vamos ajustar o novo braço para mais ou menos o mesmo comprimento do que estava. Eu lembro-me que isto estava ajustado aqui mais para o lado de dentro. Ou seja, para tirar o máximo de câmbio, para ficar mais perto de zero. Portanto, vamos ajustar mais ou menos isto assim. Para termos uma ideia do que é que vamos montar no carro. Para depois ser mais fácil de ajustar. Porque senão depois fica muito curto ou muito comprido. E depois é mais complicado estar a ajustar no carro. Assim já vai com um valor mais aproximado do que estava. E é mais fácil de ajustar. Ok? Já tenho aqui os dois parafusos. Este aqui no casquilho. Já está a centrar esta parte. Como podem ver, aqui está muito curto. Então vamos rodar. Podem ver ali o braço aumentar. Até ele entrar ali. Ainda não entra. Também ainda não entra. Mais um pouco. Eu acho que já está. Vamos encurtar ligeiramente. Pronto. É mais ou menos esta relação aqui disto. Acho que é mais ou menos assim. Vou só buscar ali uma chave. Vou trancar aqui esta parte. E vamos desmontar o braço. Ao montar o braço, não se esqueçam desta anilha. Que fica aqui neste parafuso. A porca fica cá por trás. Ela não é preciso apertá-la. Como podem ver, tem esta orelha. E ela tranca-se sozinha. Já temos o primeiro braço montado. Vamos agora montar o segundo braço. E só depois de baixarmos o carro. É que vamos apertar os casquilhos. Para não os danificar. Já temos o outro braço montado também. Agora, para agilizar um pouco o processo. Vamos levantar aqui a manga deixa em baixo. Assimilar que o carro esteja no chão. Com as rodas. E vamos apertar aqui os parafusos dos casquilhos. Já temos os dois braços apertados. E montámos também as rodas. Agora vamos verificar quanto câmbio é que nós temos. Caso vocês não tenham essa possibilidade. Levem o carro a uma casa de pneus. Para alinhar. Não se esqueçam é de trancar ali as porcas dos braços. Se não, ainda se desaperta alguma coisa no caminho. Eu como tenho um manómetro que dá para ver quanto câmbio é que temos. Vamos verificar qual é que é o nosso câmbio. E vamos ajustar e depois vamos trancar as porcas. Já estou aqui a verificar o câmbio. Do lado do contor está com um pouco de câmbio positivo. Também não é bem o que nós queremos. E do lado do pendura está praticamente a zero. Está um pouco positivo. Nada de especial. Mas também precisamos de ajustar. Depois do ajuste. O câmbio do lado do contor está a zero. E do lado do pendura também está a zero. Assim não atrofia o alinhamento que eu já tinha. Porque eu tinha colocado tudo a zero. E pronto pessoal. Já temos os braços montados no E36. Os braços que eu lá tinha colocado. Estavam alterados. Eram os de origem alterados. Também faziam a mesma função. Mas estes são muito mais reforçados. São muito mais resistentes. E para ajustar é muito mais fácil. Portanto se vocês precisarem de uns braços iguais. É só seguir o link que eu vou deixar aí em baixo. Na descrição. E também no comentário afixado. E caso necessário usem os cupons de desconto. Se precisarem de outras peças também. Verifiquem lá no site. Se tem alguma coisa que vos interesse. Mas caso comprem lá alguma coisa. Usem sempre o meu link e os códigos de desconto. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam lá aqui em baixo. Partilhem com os vossos amigos. Se quiserem ver mais vídeos como este. Subscrevam o canal. Obrigado pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho